Abertura Alex, vamos falar um pouco então do último jogo frente ao Gualtar, uma vitória por 5-1, onde tu marcaste, que sentimento é que tiveste na altura em que marcaste o gol? Foi um gol especial, para além de ser o meu primeiro gol no Rio Ave, contra ter sido a minha ex-equipa, mas o que interessa foi marcar o gol para ajudar a equipa e ganhar os 3 pontos, que foi muito importante esta vitória. O Rio Ave vinha de uma sequência de resultados menos bons, mas conseguiu dar uma sapatada, vamos dizer, nos maus resultados frente ao Gualtar. O próximo jogo é que o Sporting Clube Braga à UEM, era um adversário que certamente não venha calhar nesta altura para continuar com a série de bons resultados. Bem, vai ser um jogo difícil, é claro que eu preferia escolher um adversário teoricamente mais fácil, mas nós vamos lá para ganhar e não temos medo de ninguém, não é? Vamos tentar ganhar os 3 pontos num campo muito difícil, que é o Braga à UEM. Como disseste, um campo bastante difícil, o que é que podemos esperar desse encontro? Desde que nós tivermos a atitude que tivermos contra o Gualtar, eu acho que podemos tirar um bom resultado contra eles. Basta nós querermos e ter uma boa semana de treinos, para chegarmos ao fim de semana e vamos ver se ganharmos uns pontos, não é verdade? Obrigada. Obrigada.